Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vamos analisar as melhores oportunidades e apostas dessa quinta-feira 21 de dezembro com jogos aqui de Campeonato Turco, tem Championship, Premier League, Copa da Holanda e Campeonato Espanhol. Deixo aí para vocês uma dica de aposta personalizada em cada jogo e aquele bingo com super odd no final do vídeo que está valendo muito a pena. Então sem mais enrolação, solta logo a vinheta e simbora para os palpites! Antes de começar os palpites, Tropinha, quero pedir por gentileza para que você curta, comente e compartilhe demais aqui o vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho. Não vai te custar nenhum centavo, mas ajuda demais no nosso crescimento aqui dentro do YouTube, tá bom? Já se inscreve no nosso canal que é palpites de futebol todos os dias e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivo. Bora lá meus amigos, a gente começa aqui às duas da tarde com o jogo entre Besiktas e Alany Aspor pelo Campeonato Turco. Deixo para vocês duas dicas e apostas nesse jogo e lembrando que todos os outros jogos também já foram muito bem analisados, tá bom? Rapaziada, para esse jogo aqui vejo duas boas possibilidades de entrada, tá? A primeira aqui é a vitória do Besiktas, uma odd de 1,45 jogando em casa vindo de duas derrotas seguidas aqui jogando em seu estádio. Então para a gente tem valor. E a segunda possibilidade no mercado de gols para mais de um gol e meio na partida que nesse momento a odd está pagando 1,20 lá na Bet365. Então vale a pena a gente aproveitar essa cotação, tá bom? A aposta personalizada, rapaziada, ficou assim, ó. Menos de um gol nos primeiros 10 minutos, mais de sete escanteios, opa, sete escanteios na partida e a vitória do Besiktas, tá? Fechando uma oddzinha de 2,30 nessa tripla personalizada. Tem League One por aqui, né? Na abertura falei que seria Championship, mas na verdade é o jogo aqui da League One que é a terceira divisão do campeonato inglês aqui, ó. 4,45 da tarde, separei o jogo entre o Derby Curry e o Lincoln City. São três dicas de apostas para vocês nesse jogo, tá? Um jogo bastante movimentado, com boas opções de entrada. Vocês podem trabalhar nesse jogo aqui a vitória do Derby Curry. Jogue em casa pagando uma odd de 1,50, vende um empate. Inclusive, a gente pegou aqui o mais de 1,5, mas perdeu na vitória do Derby Curry, né? No vídeo passado, mas acredito que dessa vez vai pagar aí essa vitória, tá? Mas para você que ainda acha um pouco arriscado, quer preferir ali uma odd mais segura, né? Trabalha o Derby Curry para vencer uma das partes. Para vencer no primeiro ou no segundo tempo, uma odd muito boa também de 1,30, tá? A terceira possibilidade que também tem muito valor para essa partida é aqui em gols. Mais de um gol e meio na partida, pagando 1,30 aí. Vale a pena demais a gente pegar, tá bom? Agora a gente vai aqui para a aposta personalizada, rapaziada. Aqui ficou assim, ó. Mais de três escanteios no primeiro tempo. Mais de um gol e meio na partida. Derby Curry para ganhar um dos tempos aqui, ó. Mais uma tripla personalizada, essa pagando agora 2,5 de cotação. O terceiro jogo da nossa grade aqui é pela Copa da Holanda. Tem PSV contra o Twente às 5 da tarde. Duas dicas marotas para vocês nesse jogo aqui, rapaziada. Não tem como fugir da vitória do PSV. Tá muito bem nessa temporada. Inclusive liderando aí com folga o campeonato holandês. E essa vitória aqui para o time da casa tá pagando uma odd de 1,36, tá? Tá um pouco abaixo aqui. Mas ainda assim tá valendo muito a pena. E a segunda aposta aqui que eu vejo valor, né? Uma segunda entrada possível é no mercado de gols. Mais de dois gols e meio na partida. Copa holandesa é gol atrás de gol. Então essa odd aqui de 1,50 para mais de dois gols e meio para a gente também vale a pena. Tá bom, tropinha? Agora vamos para o bilhete personalizado, né? Até engasguei aqui, mas ficou assim, rapaziada, ó. Uma média muito legal, principalmente aqui para o PSV, né? Para sair um escanteio antes dos 10 primeiros minutos. A gente vai colocar aqui na personalizada e vai somar justamente com a vitória do PSV. Saiu o escanteio antes dos 10 minutos iniciais da partida, né? Nos 10 primeiros minutos de partida. PSV ganhou. Bateu aqui a nossa aposta personalizada com uma odd de 2 para esse jogo, beleza? 5 da tarde tem Premier League e eu separei o jogo aqui do Crystal Palace contra o Brighton para a gente analisar e eu passar as minhas dicas e apostas para vocês, rapaziada. Duas possíveis boas entradas aqui para esse jogo, tá? Olhando o retrospecto aqui do confronto direto entre os dois times, para mim vale a pena demais aqui. E se ambas as equipes marcam sim, uma odd de 1,75. Dá uma cotação muito boa até para fazer uma entradazinha simples ali, caber uma oddzinha 1,80, o que é muito top para a gente, tá? Então a primeira dica aqui é ambas as equipes marcam sim. A segunda possibilidade vocês já devem estar ligados. Se vale a pena ambas marcam, mais de um gol e meio na partida também vale a pena demais, rapaziada. E pagando 1,30 em mais de um gol e meio no campeonato inglês, a gente está dentro aí porque tem muito valor, tá bom? Agora a aposta personalizada é uma duplinha também, assim como foi no jogo do PSV. Só que a gente vai trabalhar aqui nos escanteios totais, mais de 7 escanteios totais para ambos os times combinados e somar com esse ambas as equipes marcam sim, tá? Duplinha personalizada pagando odd de 2,18 para esse jogo. A gente finaliza no Campeonato Espanhol 5,5. Tem o D-Repositivo Alavés contra o Real Madrid, rapaziada. A gente vai aqui com duas boas dicas e apostas, tá? São duas entradinhas seguras, mas com uma odd muito boa aí para esse jogo, tá? Vamos trabalhar aqui um Real Madrid para ganhar uma das partes, para ganhar no primeiro ou no segundo tempo, independente do resultado final, com uma oddzinha de 1,33, vale muito a pena, meus pequenos gafanhotos. E a segunda boa oportunidade para esse jogo é no mercado de mais de um gol e meio na partida, né? Mercado de gols aí, com uma odd de 1,28. Está pagando esse mais de um gol e meio aqui no jogo entre Alavés e Real Madrid, que é muito bom aí para a gente, tá bom? A aposta personalizada para esse jogo ficou assim, ó. Mais de três escanteios no primeiro tempo, joguinho aqui para mais de um gol e meio, Real Madrid para vencer uma das partes e fechamos uma odd de 2,25 nessa tripla personalizada. Tropa, antes da gente ir para o nosso bingo do dia, deixa eu falar de um bagulho sério, rapaziada. Sei que 90% das pessoas que vivem no mundo das apostas esportivas sofrem com a questão do controle emocional. Pode ser aquela pessoa que tem uma análise foda, mas o controle é zero, como é o meu caso a maioria das vezes, mas já estou estudando muito para melhorar isso. E no meio desses estudos, eu resolvi desenvolver aqui um material que me ajudou e vai ajudar você também. É o controle emocional nas apostas esportivas, geranciando aqui as suas emoções para o sucesso. Criei esse ebook aqui com várias dicas, técnicas, vários ensinamentos aí para trabalhar a mente para as apostas esportivas, tá? Para você aprender a controlar suas emoções e pode até ser, né, um pouco além das apostas, né? Pode ser aí que você aprenda a dominar as emoções na sua vida em várias outras oportunidades, tá? Aqui a gente tem 13 capítulos, né? São 13 módulos aí, onde você vai aprender tudo sobre controle emocional, né? Tem o papel do controle emocional nas apostas esportivas, reconhecendo as situações, estratégias para o controle, a importância de uma gestão de banca aqui, isso é primordial nas apostas. Enfim, é bem completo aqui o nosso ebook. Já está disponível à venda aí na Hotmart, tá? Já coloquei lá pela Hotmart, tem link aqui na descrição, está custando apenas 20 reais para quem quiser adquirir aqui o ebook Controle Emocional nas Apostas Esportivas, tá? Se você tem problema de controle emocional, vale a pena você estar dando uma olhada nesse ebook aqui, beleza, meu parceiro? Agora sim, vamos para o nosso bingo dessa quinta-feira, que ficou aqui uma duplinha de apostas personalizadas, tá? E a gente vai somar o jogo do Alavés contra o Real Madrid e do PSV contra o Tsuente e as seleções aí de apostas personalizadas são as mesmas que a gente viu anteriormente. Jogo do Alavés contra o Real, a seleção aí de apostas personalizadas são mais de três escanteios no primeiro tempo, mais de um gol e meio, Real Madrid para ganhar uma das partes. No jogo do PSV contra o Tsuente, a gente vai aqui, ó, mais de zero escanteio nos primeiros 10 minutos, né? Tem que sair um escanteio antes dos 10 minutos, né? Do primeiro tempo e PSV para vencer o jogo, duplinha pagando uma odd de 4,60, meus amigos. E é isso, meus amigos. Eu desejo a todos uma boa sorte e que possamos ter isso nas nossas entradas hoje e sempre, tá? Para o pequeno gafanhoto que quer fazer parte do nosso grupo gratuito de palpites do Telegram, é só escanear o QR Code que está aqui abaixo ou ir na descrição do vídeo que tem o link disponível para você, tá? Deixa aquele likezão para fortalecer o nosso trabalho se você gostou aí das dicas dessa quinta-feira, tá? E já se inscreve no canal para acompanhar aqui os vídeos de palpites todos os dias, meus amigos. E é isso. Muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!